E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Prevolution Davies. Estamos aqui para o nosso modo carreira jogador. O menino Cavuco está ali, o time do Real Madrid chegando para a partida contra o Sport Rihon. Vamos jogar em casa. Estou com o apoio de vocês. Galera, se inscreva no canal, quem não for inscrito. Ativa o sininho para não perder notificações de vídeo. Já senta o dedo no like porque a gente vem sendo aqui. Vamos para a 35ª rodada. Mas faltando pouquíssimo, pouquíssimo, a gente está a 3 pontos do Real Betis. É o segundo colocado, por incrível que pareça, o Real Betis fazendo uma campanha maravilhosa. Assim como é maravilhosa a campanha do menino Cavuco nessa temporada. 47 jogos disputados, 12 gols, 32 assistências. Galera, vocês não viram errado. 32 assistências. O menino está o garçom da temporada. O cara que mais passa bola para gol no mundo. Não tenho dúvidas disso. Então, vamos lá para esse jogo em casa contra o Sport Rihon. Valendo a permanência na liderança do campeonato espanhol. O time é de 5 minutos. Tempo nublado. Inicia às 18 horas. O time do Real Madrid está meio zoadão. Vamos ver. Vamos ganhar. Um detalhe, galera. O estádio Santiago Bernabéu completamente lotado. É a única chance de título do Real Madrid na temporada. Se eu não me engano, eu não lembro se a gente ainda está na Copa do Rei. Depois já tem que confirmar. Mas é o título que o Real Madrid é de importância nessa temporada. O Real Madrid tem para constar. Saímos da Champions League para o Paris Saint-Germain, como incrível que pareça. Olha o Real Madrid com a melhor defesa do campeonato, galera. Isso é novidade, né? Real Madrid com a melhor defesa do campeonato. É complicado, né? Mas tá bom. Vamos ver. Olha o menino com a boca. Já deixou na saudade. Nipo. Olha o Rashford. Pode ser mais uma troca de passes. O passe por isso que foi fraco. Olha o lançamento. O chute para fora. E chegada do Longo. Olha o chute, cara. Nossa sorte foi para fora. Tiro. Ah, é. Ih, balão. Olha o menino com a boca. Chegou. Tocou no meio. A chance do chute não veio. Agora. Hum, droga. Olha a chegada do Sport Rihon. Tirou no Aragá. Quase foi pênalti, hein? Olha o lançamento. Chegou. Pérez. Olha o chute. Defesa do Kurt. Lá vem a equipe do Rihon. Olha o cruzamento. Tira. Sobou de novo. Vai vir outro cruzamento. Agora sim. Um chute para fora do Mitritan. Cabeçado. Não foi chute. Boa bola. Olha o menino com a boca. Pediu aqui atrás. É para ele. Vê a chance do chute. E defesa. Pegou da defesa. Foi da praga. Raspou o travessão. Olha a chegada. O chute fracinho. Para a nossa sorte. Olha a chegada. Pérez. Lá vem a equipe do Rihon. Tira. Vinde. Papo no primeiro tempo. Zero a zero. O jogo sem muita emoção, hein, galera? Sem muita alternativa. Olha o 360. Monstro. Já limpou. Já deixou para trás. Vai chegar. Para o chute. A bola passa com perigo. Vai para fora. Jogada monstra do menino Cavuco. Olha lá. Não pegou a curva. Saiu reta. Olha o lançamento. Boa bola. Olha o Vinícius Júnior. É o Bergwyl. É o Bergwyl. Olha lá. Tirou. Sobrou. Deu de cabeça no meio da área. Tira. Sobrou. Isso. Boa bola. Olha o menino Cavuco. O chute pegou no rosto. No zagueiro. Belo lance. Olha o lance individual do menino Cavuco. Lançou nas costas. Não chega o Bergwyl. Tira para a lateral. Isso. Boa bola. Pediu. É para ele. Olha lá. Para chegar. Para o chute. Sobrou para o isco. Tira o zagueiro Ruiz. Pegou bem. Limpou. Veio o chute. No cantinho. A defesa do goleiro do N. Que jogada foi essa? Olha lá o chute. Aonde passou essa bola. Pulou bem. O goleiro buscou. Na hora certa. E filho da mãe. Pediu. O toque foi curto. Para ele. Limpou. Chegou no leve furo. Tocou no meio. Para ninguém. Boa bola. Tocou lá embaixo. É o Leonur. Pediu. Isso. Aqui meu filho. Olha. Aqui cara. Estou pedindo faz duas horas. Olha o passe. Ficou. Cara a cara com o goleiro. Jorge Evite. Que isso. Um contra-ataque é essa hora. Tomando um gol. Que fase do El Madrid. Cadê a melhor defesa do campeonato? Olha o menino com a boca. Tentando na genialidade. Passou. Pediu. Olha lá. Rashford. Bate para o gol meu filho. Bate para o gol. Defesa do goleiro Dani. Impressionante esse goleiro. Olha o chute do Rashford. Ele chuta bem. E defesa. Não é a primeira nem a segunda. Já é várias que ele defende. Limpou bem. A chegada. Limpou. Vem o chute. O chute foi fraco. Joga. Dá-se a fim de Papo Helma. Ele pede um casa para o Rihon. Impressionante. Não sei o que dizer. Daí o menino cabuca. Não acredito nisso. Nota 7,2. Jogamos bem. Mas nada de gol. Vamos treinar o menino cabuca aqui. Não foi muito bem não. Agora o próximo jogo é contra o Numanse de visitante. E olha só. Para nossa sorte o Betis perdeu. O Barcelona chegou ali no top 3 já. Olha só. Sem moscar o Barcelona ultrapassa. Vamos para a 36ª rodada. Depois vai ficar faltando apenas dois jogos para acabar o campeonato. O Real Madrid precisa tomar as rédeas do campeonato. Vamos lá para esse jogo contra o Numanse. O time é de 5 minutos. Tempo bom. Inicia às 22 horas. Agora sim. O time está bem descansado. Quem sabe não rende mais. No detalhe galera. Vamos jogar fora de casa. No pequeno estádio rédea. A casa do Numanse. Vamos ver se a gente consegue vencer. Essa equipe. Porque a zica para o lado do Real Madrid está grande. Times pequenos estão tirando o ponto do gigante do Madrileño. Vamos lá. Boa bola. Olha o passe em profundidade. Focou para o Rashford. Pediu aqui atrás. Olha para ele. Vem a pancada. E zolou. Subiu. Subiu. Olha a cobrança de escanteio que tem a equipe do Numanse. Veio para a bola. Olha o menino com a boca. Dividiu. De cabeça acertou. Focou fora. Olha a bola lá em cima. Bem tocada. Tocou de novo. Tabelinha saiu. Pediu aqui. Olha o cruzamento. Não sai. Rashford. Chega o goleiro Juan Carlos primeiro. Belo drible. Opa. Patada em cima dele. Cartão para o jogador do Numanse. Derrick. Deu o elástico. Já tinha passado. Tomou o tranco. E a bola pode ser perigosa. Vai Rashford. Faz essa. Faz essa Rashford. Faz essa. Subiu demais. Olha o lance. Jogando demais. Chegou muito bem. Belo passo Rashford. Aqui. Aqui. Chuta meu filho. Agora. É a chance. Defesa. Em cima do goleiro. Bem jogada. Bem armada. Era aqui no canto. Foi em cima do goleiro. Tocou para ele. Olha o lance. Limpou. Quase. Boa bola. Olha o Real Madrid. Tocou bem. Rashford. É para fazer. Teve a defesa. Meteu o pezinho. O salvador. O zagueirão. Olha lá. Rashford. Quando ele arma. É batata. Olha. Sobrou. Tocou. Isso. Olha o Casineiro. Para o chute. Pegou de novo. Uma zaga. Pressão total. Real Madrid. Agora eu quero ver. Pediu. Partiu em disparada. Tocou muito bem. Não. Não. É agora. Tocou. Para ele. Para trás. O chute. Foi travado. Olha o passo aqui. E é boa. Pode vir cruzamento para a equipe. Nossa. Tinha engasado. Vinde. Papo no primeiro tempo. Zero a zero. Real Madrid. Pressionou. Pressionou. Apertou. Mas o gol não sai, galera. Está difícil. Olha a chegada para os torres. Pode vir cruzamento. Tira a Toni Kroos. Chegou eles de novo. Olha a chance do chute. Lá vem a equipe do Numancia. Um cruzamento desse acaba fazendo o gol. Olha o toque para trás. O que eu falei? Gol. Do Numancia. Dereck. Eu falei. Uma dessa faz o gol. Olha o contra-ataque. Lá vem de novo. Mátio. Cruzamento. Lá vem de novo. Para fora. Eu vi essa bola entrando, galera. olha o Lumança defesaça do Portoão agora virou festa o Real Madrid passa sufoco pode perder o título no espanhol olha que isso que bolão é agora limpou para o meio na chegada vai bater com o gol que golaço gol mesmo DH7 bate no peito jogada mostruosa olha o chute que ele deu olha a repetição quem que pega uma bola dessa? bate no peito Mr. Cavuca olha o menino Cavuca de novo na velocidade na meiuca parou tocou isso é para ele chegou vem para o chute que defesa do Juan Carlos salva a equipe do Lumança o Real vai vir com tudo é a virada é tudo ou nada com o Real olha de cabeça sobrou para ele sobrou para ele vem a pancada desvio do rebote a bola subiu incrível olha o Vinicius Júnior que ia ser um golaço meu irmão vai terminar a partida fim de papo o Real Madrid só empata contra o Múncia aí saindo o treinador do Real Madrid cara não estou entendendo o que está acontecendo que fase é essa? ô Deus dá uma ajudinha aí meu irmão nota 8,3 jogou um partidaço mas a equipe o restante da equipe não a jogou aí vamos colocar o menino Cavuca antes de encerrar o episódio para treinar não foi bem o treino tá aí galera olha no detalhe aí no próximo episódio temos o jogo contra o Real Betts meu irmão em casa e é tudo ou nada para a gente a gente precisa desesperadamente da vitória porque olha rapaz a nossa sorte é que o Atlético de Madrid empatou o jogo dele a gente tem a chance de vencer e a 70 pontos se tornar o líder isolado isolado não é do Barcelona é o mesmo número de pontos da gente também e se a gente bobear o Barcelona acaba ganhando esse título o Barcelona que estava horrível teve uma recuperação na segunda metade do campeonato incrível galera histórica então o Real Madrid precisa vencer e na próxima rodada vamos ver contra quem a gente termina esse campeonato contra o Deportivo La Corunha dois jogos perfeitamente acessíveis dois em casa ainda é a chance de ouro para o Real Madrid ser campeão espanhol mais uma vez então quanto para o apoio de vocês galera não esquece de dar o like arrebentar nesse jornalinho para a gente trazer o desfecho dessa história do Menino Cavoclo beleza um abraço valeu e Tchau 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 Obrigado.